Fala pessoal beleza então eu tô aqui trazendo um outro vídeo para vocês relacionado ao tutorial de atenção dessa vez vou ensinar vocês aí como fazer mapping é um pouco mais avançado vamos dizer assim tanto não é porque tem outras formas também bom esse veículo aqui vou ensinar vocês a como tá juntando uma pintura um veículo por exemplo esse aqui tem as pinturas todas separadas lateral capu teto outra lateral traseira tudo separado eu quero unificar isso aqui para aparecer apenas em uma pentejoba como que eu faço isso primeira coisa quando que um veículo ele tem mapping já da área o ideal você separar essas partes porque então vamos separar aqui por textura o que facilita na hora que você tá re mapeando coisas assim então vamos aqui de novo selecionar material eu fui no 1 agora vai ser no 2 faça a mesma coisa selecionar e agora e na material 3 e aí e apenas habilitar o que vai ser usado selecionar e vamos já se eu não vou precisar porque não tem nada que eu precise então vou começar com a um teto mais rápido e para facilitar o esquema de separar a gente vem aqui agora o material e a única coisa que eu vou fazer é isso aqui ó vou aproveitar o mapeamento dele depois eu só quero fazer separar esse é o teto eu faço a mesma coisa com a lateral só que qual é a com a lateral é o seguinte você vai estar fazendo isso junto com a porta junto com a porta dele isso aqui depois eu acho que vou até juntar no chassi o que eu vou fazer o que eu vou fazer agora vou ocultar o que eu movi e abrir a outra parte também controlar também faço o mesmo esquema nesse eu vou lá no mover deixar aqui vocês vão entender porque eu tô fazendo isso ok eu quero agora vou unificar essa pintura vai ser simples eu já vou pegar um aqui já tá pronto eu vou colocar remap foi isso que eu já ensinei no outro vídeo é remap e pouco por exemplo essa aqui vai ser a base aqui vamos mudar também vou abrir o photoshop agora vou fazer o que o que eu mostrei mais ou menos no outro vídeo então nesse vídeo não vou mostrar vou mexer agora a parte do mapeamento que vocês vão entender para fazer isso em outros carros também é basicamente a mesma coisa vocês vocês vão separar até aí só que em vez de você e novo naquele mapeamento vai criar um novo mapeamento tipo você vai separar lateral vai separar o teto vai separar tudo você tá tipo assim de cada um top tá por exemplo a o teto e o capo vai ser top o os lados do lado left ou right e a traseira botão mostrar aqui é mais fácil vocês deixam assim ó ó traseira lado ou back também na frente dependendo do que for top aí vocês vão vir aqui em vez de selecionar vocês vão selecionar esse aqui irá ok simples assim vou dar uma parada aqui beleza eu tô aqui com um carro já com a textura né agora vão fazer o que control a né vocês vão vir em select by material seleciona todos esses aqui a textura que você também que você acabou de substituir depois disso dá selecionar com isso vem propriedade tá aqui ó todos selecionados vão selecionar o que você quer show agora isso é simples vocês vão vir aqui ó a mesma esquema lá agora vai aparecer tudo aqui ó tá vendo por isso que eu falei pra vocês separarem que vai ficar muito mais fácil pra vocês estarem editando aí agora eu vou dar um control d e vou mover esses que estão na frente vou mover eles daqui deixa eu mudar um control a mais rápido eu tiro todos da linha mais rápido assim o control b agora o que que eu vou fazer vocês vão selecionar vão clicar nesse aqui clicou beleza agora eu vou mover vou mover esse aqui tá desse lado né o que ficar em cima aqui vocês fazem isso aqui ó vocês vão vir aqui nesse aqui vai fazer a mesma coisa o control b seleciona e move um pouco pra baixo aqui ó ficar dentro da pintura pra não ficar tão desproporcional caso for graveira alguma coisa show praticamente é isso aí e agora vai fazendo o resto a mesma coisa com o resto vou voltar pra cá control b vou selecionar tudo né o mesmo esquema e vai fazendo isso até ficar tudo certinho se eu bater na traseira a pintura não tá seguindo o material do veículo como vocês podem visualizar é assim então não era pra cortar assim a pintura como que eu faço isso esse aqui é um esquema de mapa avançado vocês vão selecionar a parte da né e clicar aqui é como que eu mostrei daí vocês vão movendo esses pontinhos pra onde eles devem ir então exatamente acho que poderia só deixar assim ó é melhor é só esticar aí ó vamos deixar exatamente igual o que tá com senda ele vai ficar perfeitinho e aí e aí e aí agora sim tá seguindo o material como vocês podem visualizar e aí a gente verifica também se não tem outro aqui ó tá certinho pra cá aqui eu posso deixar então basicamente é isso pessoal a parte do mapping lançado você tá fazendo isso você está me movendo através desse recurso aqui aí você vai ajustando direitinho a peça que você precisa você usar também o recurso de mirror na hora também facilita muito por exemplo eu vou clicar aqui eu quero mover ele pro lado por exemplo tá vendo aí ó isso facilita muito na hora sem você precisar ficar saindo vou pausar de novo aqui bom pessoal no final das contas tá deu isso aqui então tá aí ó toda pintura já então vou mostrar aqui no 3D que é mais fácil tá jóia? então tá aí a criança toda já mapeada agora agora praticamente é só juntar todas as peças e e pronto juntou as peças só jogar só exportar e jogar simples assim espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou um pouquinho grande mas deu pra ver um pouco do avançado aí do mapping e também fazendo as mapeamento aí não tem segredo vocês viram que é bem simples muito fácil de fazer e é bem tranquilo eu particularmente gosto muito do mapping do Z Modelo eu curto bastante dele que eu acho bem mais prático que outros muitos aí pelo menos eu acho porque eu acostumei né enfim então se você quiser a base do veículo você pode tá fazendo montando de um jeito assim ó apertar print aí você vai no photoshop e cola do jeito que você quer aqui vocês podem ver aqui só isso então falou fui tchau 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 tchau